Eu podei os galhos da amoreira e olha só, deixei alguns galhos na água, fui trocando a água cada dois dias e cada um no seu tempo já está brotando, olha, já tem amoras. Que belezinha, alguns estão começando, outros já tem amora, olha esse grande, que lindo, também tem amora. Agora já pode ir para a terra, quando pega a raiz, começa a pegar a raiz, também da raiz branquinha, aí já pode ir para a terra.